Se você não fizer o Evangelho, você vai se ferrar. Seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Raios com Eduardo Sabag. Como vocês estão? Meus queridos amigos humanos. Meus amigos humanos estão bem? Espero que sim. Eu resolvi gravar um vídeo aqui do jeito que dá, dentro do carro, coisa e tal, com barulho de caminhão passando, mas é o jeito, porque a vida é muito corrida mesmo. E vamos hoje falar sobre a importância do Evangelho. Mas antes eu quero lembrar vocês que eu estou fazendo live todos os dias, tá? Ou eu faço live nesse canal, ou eu faço live no meu outro canal, que é Veja Se Você Tem Coragem. Eu já vou falar por que eu mudei no outro canal que chamava Vida de Eduardo Sabag por Veja Se Você Tem Coragem. Porque assim as pessoas têm curiosidade, entram, assistem e acabam seguindo. Tanto que antes eu ganhava 100 a 120 inscritos por dia, agora eu ganho 600. Só com essa mudança. O resto é a mesma coisa. O tonto que trabalha no canal é o mesmo, que sou eu. Então é o seguinte, vamos falar sobre a importância do Evangelho no Lar, né? Quer dizer, então você fica ligado aí pra não perder nenhuma live, né? Ou lá no Instagram que eu faço, arroba aí Sabag, aí todo dia eu faço no Instagram. E às vezes eu uso o canal do Espiritismo no Laís, às vezes eu uso o canal do... Veja Se Você Tem Coragem, que nem eu sei o nome, mas é isso aí. Mas tá aqui, ó. Aqui você clica nos dois. Então vamos lá. Qual é a importância do Evangelho no Lar? Aí eu vejo muita gente falar assim, ah, mas Eduardo, ó, quando as pessoas próximas de mim começam a vir falar pra mim que elas estão com depressão, que elas sabem que tem obsessão em casa, etc. Não só as próximas, como as pessoas também no Instagram. Eu já sei que isso que tá acontecendo é pra pessoa fazer o Evangelho no Lar. É sempre assim, acabou de acontecer isso, por isso que eu te falo. Minha assistente falou assim, ah, mas eu tô triste, eu tô mal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, faz, você tá fazendo o Evangelho no Lar? Ela falou, não, ela falou, então faz. Ela fez, ficou bem. Então, obviamente, que as pessoas têm essa mania de falar, ah, mas eu sou Espírito, eu gosto de Espiritismo. Ela lê frases do Allan Kardec, ela assiste os vídeos aqui no canal, tudo bem, beleza. Mas tem que fazer o Evangelho no Lar. Não tem jeito. Você não faz o Evangelho, você não recebe aquela energia semanal que os bons Espíritos vêm te dar. Você não recebe aquela limpeza que é feita na tua casa, aquela proteção que é colocada. Então, embora seja muito bom fazer todas essas coisas, se você não fizer essa parte que era importantíssima no processo de autoconhecimento e de limpeza e também de autoiluminação, porque você acaba iluminando a sua casa, você ilumina a vizinhança, você ilumina aquele obsessor que precisava de ajuda. Você dá uma geral, de forma geral mesmo, né, no planeta. Então, isso é muito, muito bom e muito importante fazer. Quando você faz o Evangelho, você ajuda até teu vizinho, porque é inevitável que a energia boa vá espalhar por volta, né. Então, pessoal, é o seguinte, não independente do que aconteça, faça o Evangelho. Escolha um dia e uma hora da semana. Eu aconselho fazer três vezes por semana, mas se não der, faz duas. Se não der mesmo, faz pelo menos uma. Então, você escolhe, sei lá, segunda-feira às nove horas da noite, porque hoje tem a nossa live, né. Aí, você vai lá, você vai fazer, não importa o que aconteça, não importa. Se você tiver, ah, vou estar dentro do avião, se eu botar, ah, vou estar dentro do trabalho, faça. Faça um trabalho, se der, é claro. Ah, mas eu vou estar no avião. Então, tudo bem. Aí, você faz o quê? Você pensa, a minha ideia é o seguinte, ó, eu vou fazer esse Evangelho de hoje, amanhã às oito da noite, entendendo? Passa de um dia para o outro, beleza. Manda ver, não tem problema. Porque os espíritos anotam lá na cadernetinha deles, eles trazem os obsessores para assistirem, mas óbvio que não são obsessores do mal, e sim espíritos que estão melhorando e que querem acompanhar. Ocorre todo um processo, etc. Então, por isso que é um compromisso que você tem que cumprir. Mas se você não conseguiu cumprir por algum motivo, faça no dia seguinte do mesmo jeito. O importante é fazer. É óbvio que é melhor você fazer, sempre com o mesmo horário, sempre seguindo a programação combinada, né, do horário certinho e tudo. Mas, se não der, que seja. Pelo menos você faz o que dá para fazer. Não faz no dia seguinte, que se dane. Faz algumas horas depois. O importante é fazer, porque o autoconhecimento em você é muito importante, né? O Evangelho é um guia para a humanidade. Você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é um guia para a humanidade. Ele fala de qualquer tema. Você fala assim, ah, a pessoa morreu cedo, mortes prematuras, entendeu? Ah, caridade, tem a benevolência. Ah, sei lá. Como que a pessoa deve viver? Tem lá o texto do homem do bem. Então, todos os bons textos estão lá e eles abordam todos os assuntos de forma muito boa e correta. Então, é o seguinte, meu. Opa, fui um palio para essa caminhão, mas espero que não esteja fazendo barulho. Então, o fato é que, na realidade, nós temos como espíritas que fazerem o nosso Evangelho no lar, pelo menos duas vezes por semana. Eu recomendo duas vezes por semana. Se você tem o aplicativo do Android, quer dizer, se você tem o Android, você vai lá no Play Store, escreve Eduardo Sabag, baixa o aplicativo que tem o Evangelho. Você pode fazer por lá também. E lá é bom que o seguinte, você quer ler um texto, por exemplo, você quer saber o que os espíritos podem mandar para você ler. Você clica para o lado e vai vir um texto aleatório, exatamente para você ler naquele momento ou então ouvir o áudio. Mas o fato é que você, como espírita, ou que seja, como simpatizante, porque está cheio de gente que tem muitos espíritas, tem muita gente que acha que não é espírita, mas gosta do espiritismo, considera que não é, na verdade. Tem aqueles mais medrosos ainda que são espíritas, mas tem medo de falar. Não importa, faça o Evangelho, tá? Anota aí esse programa, faça. E na pior das hipóteses, se você realmente não puder fazer o Evangelho, entra no aplicativo, ouve os áudios. Eu tenho postado aqui também alguns Evangelhos. Mas tente, de todas as formas, colocar o Evangelho dentro da sua casa. Se você fizer isso, sua vida vai melhorar muito, muito. E eu recebo, ontem mesmo eu recebi um, hoje, né, a moça falou assim, não, porque minha vida está travada, não sei o quê, eu gosto do espiritismo, coisa e tal. Eu falei assim, mas você tem feito o Evangelho? Ela falou, não. Então é assim, sempre a resposta é a mesma. Então vamos se ligar e vamos nos dedicar ao maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo. E, né, o Evangelho no Lar. E eu tenho uma playlist que é só sobre isso. Então vocês dão uma olhada, aqui no canal tem, quer dizer, lá no outro canal, ainda não tem aqui. Mas tem um vídeo que fala sobre como fazer o Evangelho, o que acontece durante o Evangelho. Vocês podem escrever assim, o que acontece durante o Evangelho, Eduardo Sabade. Todos os temas, você pode escrever, não sei o quê, Eduardo Sabade, ou então não sei o quê, Espiritismo Reis, tá bom? No YouTube que vocês vão encontrar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.